Sobrevivente nas tradas da dor, Judas num plano de decapitar No sangue da guerra seu fala de amor, qual coração consegue captar? Vejo inimigo tocando o terror, e nossa alma querem raptar Só Jesus Cristo é meu salvador, mano não quero me adaptar Nocivo bruto no instrumental, morte vacina experimental Revenenando o povo com metal, sistema bote no ataque letal Sem liberdade e controle mental, câncer de mata pelo 5G Parlamentar e esplanalto central, quantos demônios vão se eleger? É fogo na Babilônia, quantos precisam morrer? Político de estimação, sistema não ama você O que tu pede socorro? Corrupção só cresceu Vida sangrando no monte A favela não venceu Quando morreu é chuva de bala, criança morre na bala fida Domestica do povo se calar, com o BBB e a bunda danidade Na madrugada a chicote estralar, isso corre na pedra maldida O super-homem enviou pra falar, se afudou na criptomita Marcha soldado, com a cabeça cheia de papel E se não marchar direito, aí que vai ficar cruel O quartel pegou fogo, fui eu que incendiei Acharam que eu era o bobo da corte, se enganaram e eu não errei Eu era o infiltrado, e derrubei o rei E contra o sistema eu sempre serei, na Babilônia não me perderei E pra violência, eu e os meus já são reféns A troco de vinguens, justiça pra quem convém Me diz a culpa de quem, desmata a Amazônia e vou mais além Matam os índios, seus filhos também Babilônia nefasta, ser humano defasta Homo sapiens, a praga, acaba com tudo e se mata Democracia ameaçada com o planeta, colapsa Pai e filho se mata, chama do amor no frio do Alasca Mano DR, mais um guerreiro do lado leste Desde miliano relatando os fatos que acontece A burguesia, a praga, a peste O sofrimento que o nosso povo carrega Desemprego, fome, miséria Isso o sistema não quer ver Um jovem enquadrando o mercado com a PT Isso sim que é realidade O que eles querem é nosso povo atrás das grade Sistema sujo, podre e covarde Aqui o papo é reto, é meu dialeto Fogo na Babilônia, pronto para o protesto Aqui é mais um sobrevivente lá do leste Mais um sobrevivente lá do leste Fogo na Babilônia, mas primeiro fogo na minha mente Não adianta fazer protesto se o caráter está podremente Podre de mente Corpo, alma e espírito Suas atitudes dizem mais do que seu discurso de rapper omisso O vírus do governo, uma das pragas e que mais mata Mas seu rap é ostentação, leva moleque novo pra lata O rap de mensagem, aquele que salva a vida Ele tem vida, tem mensagem não só fumaça e batida Às vezes refletindo, me perco na solidão O rap que me salvou, será que entrou em extinção? Doenças, desmatamentos, o amor se esfriando Ser humano violento, nossa gente se matando A favela venceu, é o grito de alguns jão Sobra de lixo, são disputada para consumo de seus irmãos É o rap, vale do aço, primo por ti, Minas Gerais Babilônia só se vence com o príncipe da paz Um forte, leal e sincero abraço Na bola de meia, não mosca nos passos Tamo vivão e vivendo, o bom dessa vida é colhento Seja ligeiro e focado, progresso Andando pra frente, sem retrocesso Mata das grades, eu me manifesto Segura a mensagem de puro protesto Mesmo sabendo que tudo se vai, continuou na guerra da vida Sobrevivendo no caos e esquivando das balas perdidas No meio da ida, troubê na neblina Paz, mascarada, cabira O choro de Jesus e meio as carnificina Onde o homem te troca por aquilo que lhe convém Transformar o sentido da paz nas garopadas notas de cem A braga de urubu, não pega em cavalo corpo Aqui quem cresce o zóia, acaba levando no globo E até na santa ceia, sentou-se em um comédia Felicidade exposta, é felizmente Pensa comigo, parceiro Eu sei que nada foi fácil O barato tá louco, sinistro, então se apegue em Jesus Cristo Nem me apavora, eu sei como é Tá tudo escrito, bota no aferno Maldade de muitos aumentará, automaticamente escriará Inimigo tá aí, para matar Roubar, destruir e aniquilar Mundo abraçou, como ele quis Bebido ao inferno, sejam felizes Terrorista, ataca, morte, em massa Vírus maldito que te afasta O ente querido vai vendo, famílias em desespero Desmatamento, fora mortal e assim que é desse jeito Segurança racista, livre e pecado que mata o irmão Que destribuição Quanto se foram, deixaram família Apenas queriam, só mais um dia A chuva que cai do céu, no momento não é benção Leva os móveis, o alimento, inundando a dispensa No país o povo lamenta, água em plena pandemia No Brasil do presidente e da tradicional família Em ano de eleição, é melhor ficar ligado com quem fala Em Deus e nega comida no prato O amor perdeu a força, o ódio ganhou a guerra Desde que Caim lavou de sangue de Abel a terra Reclique bom irmão, caindo tomo por desafeto Na Babilônia em chamas, no país verde e amarelo E o meu medo, é claro que minhas filhas não se formem Sonhando com o dinheiro, dançando no Tik Tok Vem vários exemplos, corre sem nadar no prato Porque o país nos obriga a não ser disciplinado O mundo segue sem cura Veneno sem antídoto A fome é pandemia, pior que o coronavírus Togo na Babilônia, pois um dia cairá Essa cidade da Amazon, Jesus breve irá voltar Eu vejo pai que mata o filho, eu vejo filho que mata o pai É um que puxa o gatilho, outro com a faca corta mais Só peço paz, empenho a quebrada de boa mão Mas a bruxa está solta, a cidade está louca É tanta sujeira debaixo do pano os planos A vida é bem louca, sim, é Mas ela é baseada na fé Jesus de Nazaré, tu vence o que quiser Esse nome está acima de todos os nomes e todo joelho se dobrará Pequenos e grandes, mulheres e homens, não dá pra fugir e se prostrará Deus é maior, não tem, um Deus igual, nem vem Com seu dinheiro, essa nota de cem, meu foco é o céu, Jerusalém Segue quente o desmatamento, enquanto o amor segue esfriando O ser humano mais violento, a nossa gente segue se matando Se venena esse sistema, tem na água e nos alimentos A minoria na gausolanda, e a maioria é só sofrimento É comércio, agora as doenças, vende pra nossa gente a cura Telefonista desempregada, enquanto atende embaixo custa a ura Forrado o armário do nobre, ou do pobre igual do pica-pau A favela é bico seco, e uma enxurrada de não que é fatal Tá fogo pra todos os lados, aguardo os filhos da gente Passando necessidade, querendo apenas um copo de leite Tá entre a cruz e a espada, vai só inflamando a ferida Não sabe se compra o gás, ou compra o que falta no guarda-comida Gravata paga de inocente, geral é todos culpados Invisíveis são as correntes, real é o escravizado Gravata paga de inocente, geral é todos culpados Invisíveis são as correntes, real é o escravizado